Música Eu quero iniciar com a leitura de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por fronteiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Amém? Eu quero começar falando sobre a necessidade que nós temos, ou, por que não dizer, a dificuldade que nós temos hoje de constituir famílias. Porque, haja vista, o texto que nós lemos propõe essa necessidade de expor para os nossos filhos que nós queremos em um único Deus. Que nós devemos amá-lo, nós devemos dedicar a nossa vida a ele, nós devemos nos entregar com interesa e não parcialmente. E todas essas coisas influenciam no ensino que damos aos nossos filhos. Então, o ensinamento cristão, ele parte sobre esse primeiro pilar que é o ensinamento bíblico. Mas sobre o segundo que é o ensinamento doméstico. Esse ensinamento doméstico talvez não precisa ser um ensinamento tão teológico, tão definido de hebraico e grego. Mas esse principal ensinamento precisa ser um ensinamento vivido. Essa se chama a pedagogia, que é convivência. Você não prega com palavras, você prega com vida. Então, essa principal questão e essa principal informação que nós passamos para as nossas famílias, e por que não dizer, para os nossos filhos, faz com que denote quem de fato você é. E quem de fato você acredita. Então, o escritor Moisés, ele fala muito claro, quando ele diz, olha, Ouve, Israel. Essa palavra ouve, ela dá um entendimento para nós, que não é somente escutar. É escutar com intenção ou desejo de obedecer. E de cumprir aquilo que está ouvindo. Porque ouvir, falar, é muito fácil. Agora, a maior dificuldade que temos é pôr em prática a teologia que nós aprendemos, ou o ensinamento cristão que nós aprendemos dentro das nossas igrejas. Este é o maior problema, porque o seu filho também ouve, a sua mulher também ouve, e às vezes confronta com aquilo que nós estabelecemos dentro da igreja, e com aquilo que praticamos dentro da nossa casa. Então, nós como homens e mulheres sacerdotes dos nossos lares, nós precisamos entender que essa distinção não pode existir. Eu preciso levar a igreja para dentro da minha casa. Eu preciso levar o meu comportamento cristão como servo de Deus para dentro do meu lar. Para que, de fato, o meu filho olhe para mim, a minha mulher olhe para mim e diga assim, olha, meu pai acredita em um único Deus. Meu pai não acredita em mais de um Deus. Meu pai busca um único só. Não busca vários. Então, por quê? Claro que se nós formos buscar aqui o contexto histórico, nós vamos entender que aqui havia um preparo para que quando eles adentrassem a terra prometida, eles não viessem servir os deuses que aquelas nações vizinhas serviam. Não pudessem ser seduzidos na agricultura a servir Baal, que era o Deus que fazia a fertilidade para a planta, para aquilo que eles plantassem. Eles não podiam ser seduzidos por isso, porque eles já tinham o mandamento aqui de antes de chegar lá, olha, não sirva a outros deuses. Só existe um único Deus. Ele não é um entre os deuses, ele é um único. E se nós formos olhar essa palavra Senhor ou Deus, em algumas Bíblias vai estar escrito Yavé ou Javé, e nós podemos entender que é o único Senhor, Criador, aquele que faz todas as coisas, e aquele que sustenta todas as coisas também. Então você vai entender que Ele está dizendo que nós precisamos ouvir e atender para isso, ou seja, passar a praticar isso dentro dos nossos lares. E é aqui que está o grande problema, porque nós precisamos ter esse discernimento para que as pessoas, ou a nossa família, seja a minha principal igreja. Para que o meu filho olhe para mim e fale assim, olha, Ele é o pastor da minha família, Ele é aquele que instrui a minha mãe, Ele é aquele que me instrui, e é aquele que é instruído por Deus. E aí dentro dessas prerrogativas, nós não podemos fazer com que as coisas mudem, porque quantos de nós nunca viram homens de Deus que são amados dentro da igreja, que são, até porque não dizer, olhados como espelho, mas seus filhos não estão aqui. Seus filhos não desejam ser como Ele. Seus filhos não querem seguir o exemplo dEle. Por quê? Porque o filho dEle conhece Ele muito mais do que nós. E infelizmente isso tem assolado as nossas igrejas. Isso tem assolado os ministérios. Porque no próximo versículo nós vamos aprofundar. Falta interesa. Falta totalidade na presença de Deus. Então, seguindo, nós vamos ver no verso 5, quando Ele diz assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E esse amor, essa devoção que podemos dar a Deus, de fato, é nós priorizarmos ao Senhor. Essa questão de amar, precisa ser um alto contínuo. A palavra amante, não é essa questão de você dizer assim, olha, você precisa ter um amante, no sentido pejorativo da palavra, mas é amante no sentido contínuo, de continuar amando. Porque quantos de nós já vimos aquela passagem de Apocalipse, que Ele diz assim, olha, volta ao seu primeiro amor. Porque um dia amamos com uma profundidade, com um quebrantamento, com um rendimento, tão grande, e o tempo passou e nós já não somos mais aqueles amantes, como éramos antigamente. E tudo isso faz com que nós tenhamos dificuldades familiares. E por que não dizer dificuldades posteriores, de trazer os nossos filhos para a casa do Senhor? Porque aí vai dizer assim, um dia meu pai foi crente, mas hoje, um dia meu pai serviu um único Senhor, hoje Ele já está servindo outro Senhor, outro Deus. Por que não dizer o Deus, benção? Por que não chamá-lo de bezerro de ouro, como a promessa que tanto almejamos, e deixamos de lado Deus? Esse único Deus aqui que estamos falando. Porque se analisarmos, o povo de Israel conhecia muito bem, até a sua soberania, como o pastor pregou um domingo atrás, sem ser esse ou outro, que ele falava das dez pragas do Egito, onde Deus mostrou que Ele era superior a todos, àqueles deuses ou àquelas divindades. E aí eles conheciam tudo isso, eles sabiam de todas essas histórias, haja visto o maná que vinha, haja visto as cordonizes, as manifestações do tabernáculo, e todas essas coisas, eles conheciam e eles sabiam que eles tinham que continuar, vivendo e testemunhando sobre esse Deus. Então esse grande problema nosso, é que nós não podemos oscilar como oscilam as ondas do mar. Nós precisamos ser constante, e sempre abundante na obra do Senhor, porque a vossa obra tem um galardão. Não é algo que nós fazemos para o vento, como algo que se lança e se perde, é algo que se lança, e o nosso Deus colhe, e diz assim, você não faz em vão, você vai ter um galardão, e o principal galardão, queridos, eu quero crer, que o maior homem bem sucedido, é ter o seu filho às rodas, à roda da sua mesa, e poder ouvir do seu filho, uma única vez na sua vida, um dia eu vou crescer, e você é igual ao Senhor. Esse é o anelo de um homem de Deus, e de uma mulher de Deus. Um dia eu quero orar como o Senhor, um dia eu quero pregar como o Senhor, um dia eu quero servir na igreja como o Senhor, porque nós precisamos ser estes homens, porque hoje já se quebraram, essa questão de ter homens como uma figura, um exemplo, as pessoas não querem mais isso, o exemplo é buscado fora de casa, infelizmente. Mas vamos, queridos, nós não vamos nesse curso do mundo, nós vamos retornar aos princípios bíblicos, e por isso, a minha família nas mãos de Deus, se talvez hoje, ou um dia não esteve, vamos entregá-la novamente ao Senhor, para que o Senhor restaure estes princípios, e por que não dizer, para que o Senhor restaure, a sua autoridade como servo de Deus, e como sacerdote do seu lar? Porque hoje, queridos, os jovens crescem, e pasme, crescem mais do que nós, se o pai é grande, o filho fica maior, se o pai é forte, o filho fica mais forte ainda, e na grande maioria das vezes, quando ele crescer, e se você não tiver a autoridade de Deus, ele é capaz de dar até um soco em você, isso acontece dentro das nossas igrejas, isso acontece por, às vezes, servos de Deus, isso magoa os nossos corações, porque às vezes, o meu hoje tem três anos, e você fala, Senhor, não me deixe passar por isso, porque nós não somos melhores do que eles, nós só somos homens, que tem entendimento, que somos carentes da misericórdia de Deus, não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, existe um pai, e uma mãe, que ora pelos seus filhos, e que procura ser exemplo para eles, segundo a palavra de Deus, então queridos, vamos voltar aos ensinamentos bíblicos, e vamos amar ao nosso Senhor continuamente, então ele vem e diz, amarás, pois o Senhor, teu Deus de todo o teu coração, é interessante demais a palavra de Deus, porque coração nessas passagens, principalmente do hebraico, do antigo testamento, não está ligado a sentimentos, porque nós trazemos muito isso, falou de coração, falou de sentimento, aqui está ligado a razão, a mente humana, a sede dos nossos desejos, a sede do nosso racionalismo, e é dentro dessa razão, que o Senhor quer, que você ame Ele, como aprendemos hoje com o pastor Mário Lima, é na mente que o Senhor vai nos visitar, e se revelar a nós, e aí nós não podemos ter a nossa mente dividida, de todo o teu coração, eu não posso amar a Deus na minha mente parcialmente, e a minha mente está cheia de Deus, e cheia de mais alguma coisa, porque nós temos dentro da nossa mente, 50% de raciocínio, e uma parte que não tem como explicar, que é essa parte onde nós sentimos, e definimos isso através da música, entendemos a música, sabemos como ela é, mas as sensações que você sente através da música, não se explica, você diz, o que você sentiu? Algo inexplicável, então esse é o relacionamento que precisamos ter com Deus, essa parte que talvez nós não entendemos, precisa estar entregue nas mãos dEle, para que nós não venhamos ser seduzidos, por outros sentimentos, e o nosso amor por Deus seja roubado, da nossa mente, e a nossa mente seja cheia de outra coisa, porque queridos, ou nós estamos cheios de Deus, ou nós estamos cheios de outra coisa, pessoa vazia não existe, o seu coração e a sua mente, sempre vai estar cheio de alguma coisa, ou está cheia de Deus, ou está cheia de outra coisa, e Deus não nos quer pela metade, Deus quer você por inteiro, Deus não quer a sua família pela metade, por isso que Deus não tem prazer em que eu sirva a Deus e minha mulher não, Deus não tem prazer em que a minha mulher seja uma serva e eu não, o ministério que Deus estabeleceu para mim é nosso, é a minha família, eu tenho que trazê-los e não afastá-los, eu tenho que ganhar a minha mulher para Cristo se preciso for, não forçando, mas com as minhas obras, com o meu amor, amo ela com todo o meu entendimento, eu amo o Senhor, e ela vai ver a minha devoção a Deus, e vai falar verdadeiramente, meu marido é um servo de Deus, e eu quero ser um dia, pelo menos me espelhar nele, e seguindo o texto ele ainda vai dizer, e toda a tua alma, nós sabemos que a alma vai preencher todo homem, a alma não fica em um determinado lugar no ser humano, em Tereza, aqui a alma vai denotar exatamente essa questão de inteiro, um relacionamento não dividido, uma entrega total, e perceba que todas essas palavras tem todo o teu coração, toda a tua alma, e é esse cuidado que o Senhor quer ter conosco, de não nos entregarmos parcialmente, porque as vezes você se entrega para o Senhor, se entrega para o seu trabalho, se entrega para um objetivo que você tem na vida, e todas essas coisas, roubam o lugar de Deus nas nossas vidas, então vamos olhar para dentro de nós, eu gosto de algumas frases que as pessoas dizem, tem um trono aí dentro, e vamos ver quem está sentado nesse trono, se nós estamos dizendo, Senhor se levanta daí que agora eu vou sentar, vou decidir sobre a minha família, vou decidir minha vida financeira, vou decidir isso, vou decidir aquilo, se levanta que é eu que vou decidir, ou se nós estamos nos dobrando aos pés do Senhor, e pedindo, Senhor, dirija os nossos passos, Senhor, dirija o nosso entendimento, dirija as obras da minha mão, porque eu estou entregue, ou seja, como cantamos, rendido estou, porque cantamos, e às vezes não refletimos do que cantamos, então vamos de fato, verdadeiramente com vida, porque os nossos filhos, e as nossas mulheres, sabem, se o que cantamos aqui é verdade, por isso que nada melhor do que pregar com a mulher te olhando, nada melhor, exatamente queridos, porque quando a mulher está te olhando, ou quando você olha para a mulher de quem está pregando, você sabe exatamente, o que ele está falando, quando todo mundo rir, e a mulher não rir, você fala, tem alguma coisa errada, é? Então nós precisamos entender que, precisamos viver isso, agora, essa última parte desse versículo, quando ele diz, com todas as tuas forças, é que nós, nos últimos dias, temos, aberto mão, porque estamos esgotados, porque as nossas forças foram entregues, porque estes outros propósitos, que nós colocamos no lugar de Deus, dentro do nosso coração, minaram, as nossas forças, e nós não encontramos mais forças, aí a gente fala assim, mas como eu vou amar a Deus, com todas as minhas forças, se elas já se foram? perdemos ela, porque dedicamos ela, para outras coisas, então queridos, a Bíblia faz uma matemática, é que não tem como explicar, a Bíblia diz que o Senhor multiplica a força daquele, que não tem mais nenhum vigor, zero vezes zero é zero, mas ele multiplica, de uma coisa, que nós não conseguimos entender, como ele criou do nada, ele multiplica as forças daquele, que não tem nenhum vigor, para quê? para que eu possa olhar, e falar assim, toda a força que eu tenho, quer seja pouca, ou quer seja muita, eu vou dedicá-la ao Senhor, eu vou empreender esforço, para amá-lo, porque queridos, tem hora que nós precisamos lutar, conosco mesmo, comigo mesmo, para tentar amar o Senhor, porque as vezes parece que esse amor, é roubado, por tantas outras coisas, então o escritor segue, ele diz, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, então mais uma vez ele enfatiza, que precisa estar em nós, agora a parte que eu acho mais fundamental para nós, é quando ele diz assim, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, algumas traduções vai trazer por, inculcarás, outras traduções traz por, entinar, isso traz exatamente a ideia, de que como era escrito, as leis em tábuas, de pedra, também com o instrumento agudo, você precisa escrever, a lei nas tábuas do coração do seu filho, então você não escreve em pedras, com o único risco, de uma única vez, você precisa ficar ali, insistindo, riscando, riscando, até escrever, e essa insistência, que vai escrever, aquilo que você aprendeu na palavra de Deus, no coração do teu filho, por isso ele diz assim, olha, hoje te ordeno, que estarão no teu coração, aí se elas estiverem no teu coração, você tem o que ensinar, porque aí você vai ficar insistindo, com essas palavras, você vai dizer para ele hoje, meu filho, Deus amou o mundo de tal maneira, amanhã você vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, depois você vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, quando ele crescer, você vai dizer para ele, que nós estávamos destituídos, e aí você vai dar, uma conotação diferente, mas o que importa queridos, é nós insistirmos no ensino, agora como é que ensinaremos, se não aprendemos? como é que vamos olhar, e falar assim, o que eu vou contar para o meu filho, se eu sequer sei a palavra, ou o que está escrito como história, aí a gente olha e fala assim, mas meu irmão, e agora? e agora? escola dominical, e agora? vai ler a Bíblia, abre a Bíblia, não sei, como é que é, abre a Bíblia e lê para ele, é fundamental, que os nossos filhos, nos vejam estudando a Bíblia, ele precisa olhar para você, e falar assim, meu pai gasta tempo lendo, meu pai gasta tempo orando, então ele vai ter o que me ensinar, porque nós, entendemos que o Senhor nos instrui, para que nós instruamos nossos filhos, então se essas palavras, não estão dentro de nós, como é que eu vou ficar lá, escrevendo no coração do meu filho, para que ele amanhã diga, olha eu aprendi com seu avô, que é assim para o seu neto, talvez, a gente seja lembrado de forma diferente, meu pai nunca me ensinou nada, meu pai sabia para ele, mas quantos de nós não assentamos mais, para ensinar? essa palavra também, falarás aos seus filhos, está ligado a pensar, a contar, a ensinar, você precisa sentar com seu filho, gastar tempo com ele, e o grande problema, é que isso que eu falei, que gasta o nosso tempo, gasta a nossa força, rouba o nosso amor por Deus, faz com que a gente, às vezes, queira comprar os nossos filhos, minha sobrinha, Isabel, todos conhecem, estava conversando, com uma menina na escola, e estava dizendo assim para ela, você deve ser muito feliz, porque tudo que você quer, seu pai te dá, aí a menina, de 10 anos, ou 11 anos, disse para ela assim, você acha, os meus pais me compram, porque o que eu quero ter, eu tenho, mas eu não tenho a presença deles, aí bateu doido, porque às vezes, achamos, porque um dia, tivemos uma vida difícil, achamos que tudo que temos, produz uma vida de felicidade, quando antigamente, se sentava na porta de casa, com os filhos, às vezes até na calçada, com os vizinhos, e o pai ficava contando histórias, que às vezes o vô contou para ele, que um dia lá no sertão, apareceu não sei o que, para ele ver, e as crianças ficam tudo lá ouvindo, mas hoje não, hoje você desbaixa na internet, aí ó, e vai lendo aí, que o pai está ocupado, assiste o vídeo aí, de historinha, que o pai está ocupado, é o nosso maior problema, fica o pai, a mãe, os filhos, em volta da mesa, cada um com um iphone, com um ipad, com um ipad, sei lá o que, e estão lá, tudo conectado, aí você pergunta, e aí, comeu o que hoje? estava na onde? onde seu filho foi, onde? com o que ele falou? o que ele aprendeu? muito menos, você acha que eu tenho tempo, para saber o que meu filho, está pagando a escola para ele, eles que são responsáveis por isso, e aí, nós, criamos uma distância, tão grande dos nossos filhos, que agora, ficou estranho, tem dois estranhos, dentro de casa, e aí, você não sabe, quem é mais estranho, se é o pai, que quer mandar o filho, ou se é o filho, que não quer obedecer ninguém, porquê? porque nós rompemos, querido, o elo de família, rompemos, essa decisão, de falar assim, eu quero estar com meu filho, eu quero estar com a minha mulher, nós precisamos, nos reunir em família, precisa jantar, todo mundo na mesma hora, que nada, esquenta a comida no microondas, lá, que o pai já comeu, então, querido, são coisas simples, não são coisas, extraordinárias, são nessas coisas simples, que as nossas famílias, foram minadas, e que nós deixamos, de ser servos de Deus, se não tem tempo, para conversar, tem tempo, para orar junto, tem tempo, para ensinar, para ele, um hino da harpa, não sei se os irmãos aqui, usam harpa, a gente aprendeu, e dou testemunho, dos hinos da harpa, porquê queridos, porque minha mãe, não era nenhuma teóloga, não era nenhuma historiadora, arqueóloga, mas na hora da dificuldade, abria a porta do quarto, e falava, desliga tudo, e entra aqui, que nós vamos cantar, três hinos da harpa, e ler um salmo, e orar, não sabia explicar, quem escreveu, quanto, hebraico, grego, nada, mas queridos, isso daí, além de demonstrar, a fé da minha mãe, para nós, isso daí, fez com que nós, nunca nos desviássemos, por causa, que ela lia a Bíblia, para nós, e nem explicava, você já ouviu falar, que a Bíblia tem, poder, que a palavra do Senhor, é viva e eficaz, o efeito, está aqui, diante dos irmãos, a consequência, de uma mulher simples, que tem fé em Deus, que aquilo que sabe, instrui o seu filho, não é a grandeza, querido, não é a profundidade, é a fé em Deus, e dizer para o seu filho, olha o que eu sei, eu estou te ensinando, e aí Deus, vai olhar e vai falar assim, eu vou confirmar, porque ele está sendo íntegro, naquilo que ele sabe, naquilo que ele busca, queridos, porque na hora da dificuldade, quem passa sabe, ou quem passou sabe, nós não temos para onde correr, às vezes você pede dinheiro para alguém, a pessoa diz que não tem, às vezes você procura familiares, familiares também não tem, e aí o que fazer? dobrar o joelho, e buscar o Jeová Jire, o Deus da nossa provisão, e aí dentro dessas condições, em que estamos, nós precisamos entender, que as pessoas precisam perceber isso, as pessoas precisam olhar para nós, e dizer, como alguns já ouviam essa mensagem, temos uma família blindada, por que não dizer isso? Se os anjos do Senhor, ao campo ao seu redor, do que os teme, e os livra, se nós estamos de contínuo, pedindo misericórdia para Deus, a coisa mais linda, é você ver um filho, quase se perdendo, e uma mãe orando por ele, quantas vezes querido, eu vi minha mãe chorando, de madrugada, na porta do meu quarto, ah, está avorando, queima, está amarrado, não querido, era só assim, misericórdia Senhor, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia, era só essa palavra, que eu ouvia da minha mãe, e Deus teve misericórdia, atendeu o seu clamor, então eu preciso queridos, convidar os irmãos, segundo a palavra de Deus, a que nós venhamos ter o que ensinar, eu preciso convidar os irmãos, a que se empenhem, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todas as suas forças, a que dedique-se, em aprender, para que tenha o que ensinar os seus filhos, porque queridos, falar é muito fácil, mas viver é que é o complicado, e aí nós precisamos passar isso, para os nossos filhos, que nós temos dificuldade, nós somos falhos e pecamos, se você nunca pediu perdão, para o seu filho, precisa consertar, porque tem muitas pessoas, que acham que nunca cometeu nenhum mal, mas alguma coisa a gente sempre faz, meu filho tem três anos, e às vezes eu já perdi a cabeça com ele, e aí eu falo, Deus sem misericórdia, vem cá filho, o pai estava muito nervoso, o pai estava muito irritado, me ajude, mostra para ele, que você também erra, você também não tem resposta, para tudo, que aí seu filho vai virar para você, e vai falar assim, mas de onde veio Deus? Você pode ser bom na Bíblia, mas você não vai ter resposta, para tudo, mostre para ele, que você é acessível, você não é o mais espertão de todos, sempre tem alguma área da vida, que você tem que aprender, com alguém, e deixa Deus ser o nosso professor, queridos, porque não existe professor, por excelência, que nem ele, ele sabe como, fazer, perceba que nós estamos falando aqui, nada mais do que, comunicação familiar, comunicação familiar, é aquilo que tem se perdido, porque os aparelhos de comunicação, não tem gerado comunicação, dentro dos nossos lares, tem rompido, essa comunicação, e aí nós temos vivido, famílias que não se comunicam, e agora, o que é de fato, a comunicação? A comunicação, alguns podem dizer, olha, eu sei me expressar muito bem, eu me comunico muito bem, mas a comunicação, ela também pode ser a arte, de aprender, extrair da pessoa, o que ela está pensando, você já parou, para olhar para a sua mulher, ou para os seus filhos, e dizer assim, qual dificuldade, que meu filho, deve estar passando agora? Ele não fala para você, mas você será que em uma conversa, você tem essa capacidade, de extrair dele? Perceba que Jesus, era muito perito em fazer isso, chegava para os discípulos, e falava assim, olha, o que estão falando que eu sou aí? Ah, uns estão dizendo que você é Jeremias, outros estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo, e você, o que pensa que eu sou? Então, ele extraia de dentro da pessoa, aquilo que ela estava pensando, aquela necessidade, que ela tinha talvez, isso faz com que a pessoa, entenda, que ela é importante, mas nós temos medo de perguntar, porque nós temos medo da resposta, e se você disser para o seu filho, meu filho você me ama, e ele fala, não te amo, você gosta de ficar com o pai, e ele fala, não gosto, e aí você vai para dentro do quarto, e vai chorar, e vai dizer, seu filho não me ama, meu filho não me ama, porque talvez você deixou de demonstrar amor por ele, faz tempo, porque o amor é o tempo que se gasta com a pessoa, e às vezes nós podemos abrir um parênteses, no texto, e dizer assim, qual é o tempo que você tem gastado com Jesus Cristo, para dizer que ama-o? ou qual é o período que você separa para ele diariamente, para dizer que você o ama? e aí a gente volta para a mensagem, ou para o texto, e diz assim, olha, você precisa falar, assentando na sua casa, andando pelo caminho, deitando-te, e levantando-te, e aí você vai dizer assim para mim, irmão, eu converso com meu filho, eu tenho particularidade com meu filho, e aí eu pergunto, que tipo de conversa que é essa? que tipo de tempo você tem gastado com ele? a Bíblia diz que nós precisamos falar, ou ensinar a palavra do Senhor, aos nossos filhos, assentado, andando pelo caminho, deitando e levantando, e aí que dentro desse tempo não podemos perdê-lo, temos que ganhar, mas meu filho é muito pequeno, tem três anos, como é que eu vou ensinar a palavra de Deus para ele? queridos, a maior dificuldade que esse que está falando com vocês tem de falar é com criança, às vezes me chamava e falava, dá aula para as crianças, eu falava, Jesus Cristo, como é que eu faço isso? mas a gente tem filho, e quando a gente tem filho, a gente tem que correr para as necessidades dele, você tem que criar uma forma de criança, para entender aquilo, nem que você vai ler pedagogia infantil, nem que você vai ver como que instrui, como prende atenção, compra livros infantis, senta com ele, põe faixa na cabeça, cobre de ninja, joga o cobertor em cima para dizer que está dentro da barriga da baleia, faz alguma coisa queridos, para que ele entenda que você está o instruindo, segundo a palavra de Deus, para que ele já cresça, falando assim, meu pai me ensinou todas essas historinhas aí, quando ele chegar na escola bíblica, a irmã vai falar, quem te ensinou isso? meu pai, aí você se orgulha, deixa o peito, eu que ensinei Jonas para ele, que é uma das preferidas do meu filho, então, nós precisamos fazer com que eles, estejam próximo da gente, e aproximando de nós, nós o aproximemos da palavra de Deus, deitando em todo o tempo, vai dormir, aí quando ele não está com sono, ele diz assim, pai eu quero falar um versículo, aí ele fala um versículo, ah não, então vai dormir filho, não, eu quero outro versículo, aí tem que falar os três, que ele sabe de cor, para poder dormir, então são situações que nós precisamos criá-las, são circunstâncias que nós precisamos fazer com que aconteça, isso aqui está na Bíblia querida, e se você não exercer a sua função de professor do seu filho, você está negligenciando aquilo que está na palavra de Deus, nós não podemos negligenciar isso, porque você pode falar tantas quantas línguas você quiser, mas se você não ganhar seus filhos, alguém vai ganhar ele, eu vi um testemunho muito triste, de um amigo meu, no interior, e eu perguntei para ele assim, e os seus filhos, não vão mais para a igreja? ele disse assim para mim, meu filho disse que não quer, servir o Deus, que roubou ele, de mim, o filho entendia, que Deus tinha tomado, o pai dele, por quê? porque não soube administrar o tempo que passava dentro da igreja, porque não soube balancear entre ministério e o seu lar, e aí o filho falou assim, eu não quero mais, esse Deus aí? então meus irmãos, vamos dizer quem é o nosso Deus, que nós servimos, vamos dizer quem é o Deus, que nós adoramos, é um Deus ordeiro, é um Deus que sabe separar, ministério, família, porque a família é o nosso primeiro ministério, nossos filhos são os nossos primeiros discípulos, aprendemos que filho vem de cópia, fiel, não é aquele que vai imitar outra pessoa, hoje os nossos filhos crescem, e eles fazem coisas que eles não viram você fazer, meu filho pega o gato e quer jogar da janela, ele nunca viu eu fazer isso, mas eu já fiz isso, aí você vai dizer, meu irmão, quem ensinou o menino? não fui eu, mas ele, é exatamente eu, e quando ele crescer, ele vai ver, os meus passos hoje, e ele vai se espelhar em você, então qual é a expressão de Deus, que ele tem visto na sua vida? porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, era a expressa imagem de Jesus Cristo, e qual é a expressão de Cristo, que ele está vendo em você? e qual é o brilho do Senhor, que reflete na sua vida hoje, para talvez dar luz para os caminhos do seu filho, que talvez anda em trevas, se nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos até citar, por que não dizer, a submissão de Isaac, que não era uma criança, quando foi ser imolado, e não lutou contra seu pai, para dizer assim, eu não quero ser sacrificado, ele foi submisso, e se o anjo não tivesse vindo, Abraão tinha, imolado Isaac, por que não falar, dos filhos de Noé, que mesmo ele dizendo, olha, vai acabar o mundo, e todo mundo falando o contrário, não vai, talvez a influência, porque as vezes, queridos, nós sofremos esse tipo de problema, as pessoas dizem assim, olha, seu pai é meio, pancada, seu pai acredita em umas coisas, que não é todo mundo que acredita, você precisa tomar cuidado com seu pai, mas eles falaram, não, se meu pai acredita, a gente acredita junto, é para construir a arca pai, vamos todo mundo construir a arca, a autoridade que esse homem tinha, a capacidade de persuadir, os seus filhos, que hoje, vamos para a igreja, quem para a igreja, que é isso? Então, queridos, nós precisamos introduzir, os nossos filhos, dentro da vontade do Senhor, e fazer com que eles entendam, que você, é um servo de Deus, e na totalidade, não parcialmente, e que você é capaz, de ficar insistindo com ele, de ficar insistindo, olha meu filho, o caminho é esse, olha meu filho, a vontade de Deus é essa, olha meu filho, eu olhei para o Tiago, lembro que o Tiago, sei que o Tiago toca, e nós, quando éramos mais novos, nós passávamos muitas dificuldades com isso, todo músico tem problema, né, músico é uma benção, né, deixa eu falar bem dos músicos, por que queridos, às vezes a gente se desentende, às vezes a gente chega em casa, e fala para a mãe assim, não vou tocar mais, aí minha mãe falava assim, não quer tocar mais, não vai tocar mais não, não, não vou cantar também não, na mocidade, viu é, é, ah se você está cantando para ele, então não precisa cantar mesmo não, agora se você está cantando para Deus, então é melhor você ir lá cantar, aí a gente ficava, né, é melhor cantar, né, para me mostrar para minha mãe, que eu estou cantando para Deus, então nessas, nesses argumentos, que você vai dizer assim, não tem tanta coisa, mas tinha uma sabedoria, que pegava a gente, na curva, e fazia a gente fazer a curva, e voltar, certinho, para a presença de Deus, então querido, você é pai, você é mãe, você conhece o seu filho, você tem que saber, como instruí-lo, na vontade do Senhor, para que amanhã ele seja, um levita, para que amanhã seja um sacerdote, para que amanhã ele seja, esse ministro, ou um ministro, que você quiser que ele seja, mas precisa ter base familiar, para isso, saber que talvez, sua mãe não está aqui, mas ela está intercedendo por você, saber que talvez, seus irmãos não estão aqui, mas eles estão aqui, olha Deus, usa meu irmão, fala na vida dele, ele é um instrumento em tuas mãos, eu conheço ele, eu sei que o Senhor, o levantou para isso, isso é família, isso é família, não está ninguém olhando assim, oh, meu irmão, sobressaiu, meu irmão é mais do que eu, não, nós estamos retorcendo, para que um cresça, o outro cresça também, para que todos apareçam, e o nome do Senhor, seja glorificado, em vez de nós, ficarmos disputando, como fossem os irmãos de José, esse daí é o queridinho, nós brincamos até, assim, pode brincar assim, mas isso não pode ser levado a sério, e principalmente, no contexto de reino, e família de Deus, eu preciso olhar para o irmão, e falar, quem der amanhã, eu esteja aqui sentado, e o irmão me ensinando, quem dera, amanhã se levante, novos obreiros, pastores e profetas, em vez de dizer, esse lugar é meu, só quem prega sou eu, só quem fala sou eu, isso não é contexto de reino, querido, contexto de reino, é nós entendermos, que cada um tem a sua função específica, um prega, o outro ensina, o outro evangelista, o outro cuida, o outro traz para a igreja, isso é família, dedos da mão, cada um é diferente, nunca vão ser iguais, então queridos, olhe bem para a palavra de Deus, e vamos deixar Deus, encher os nossos corações, primeiramente de amor, fazer com que nós venhamos aprender, e o conhecimento de Deus, chegue para nós de fato, não é de ouvir falar queridos, olhe para essas questões, que nós estamos aqui, atentos para ela, quando se fala de mente, é o grande problema do ser humano, nós cada vez estamos mais, com hiperatividade de pensamento, a gente pensa cada vez mais rápido, porque hoje chega para nós, cada vez mais informações, talvez eu estou aqui pregando, e alguns irmãos que tem conhecimento, estão lá na frente, pensando muito mais além, e aí você olha e fala assim, meu Deus, e é aqui que está um grande detalhe, nós precisamos entender, que nós precisamos controlá-la, para que a gente não pense, aquilo que Deus não se agrada, a Bíblia diz que aquele que, em tentar para uma mulher, no seu pensamento, já cometeu adultério, então vamos guardá-lo, vamos falar, olha isso aqui, não é agradável a Deus, e vamos ensinar os nossos filhos, a guardar os pensamentos dele também, porque se nós não sabemos praticar isso, como é que nós vamos instruí-lo, para isso, então queridos, vamos fazer como o tema proposto, entregar as nossas famílias, na mão do Senhor, e permitir que Ele seja, o único Deus dos nossos lares, que não seja eu o Deus na minha casa, que não seja a minha mulher, nem os meus filhos, porque queridos, as pessoas invertem os valores, e põem tudo o que tem em cima dos filhos, e parece que depois que os filhos crescem, vão embora, está dois estranhos de novo dentro de casa, a mulher já não tem mais aquela intimidade com o filho, com o marido, nem o marido com a mulher, por quê? porque o que alegrava a casa, eram os filhos, os filhos foram embora, então dê ao filho o devido lugar dele, e dê ao seu homem e a sua mulher, o devido lugar deles, para que eles saibam, que quem é a prioridade, o nosso filho é a prioridade, mas a mulher e o homem, tem o seu devido lugar, dentro de um relacionamento, e não vamos endeusar os nossos filhos, e deixar Deus de lado, deixar os maridos e as mulheres de lado, não, nós somos capazes, porque Deus nos deu capacidade para isso, de continuar dando amor para os filhos, cuidando das nossas mulheres, e ainda exercendo o ministério na casa de Deus, que as pessoas dizem assim, já que eu não sei administrar, também não vou fazer mais nada, vou ficar aqui sentado no banquinho, não faça isso querido, aprenda a administrar, eu tenho dificuldade com isso, mas eu tenho alguém que fica me chamando atenção, e me ensinando e dizendo assim, cuidado, está fazendo demais, volta um pouquinho, cuidado, está indo muito longe, volta um pouquinho, nós precisamos ter termômetro dentro de casa, e eu tenho um bem afinado, bem, né, calibrado, se for, assim dizer, então, tomemos cuidado com isso, queridos, para que o nome do Senhor não seja desonrado, mas que as pessoas olhem para nós e digam assim, olha, vai lá um homem, e vai lá uma mulher de Deus, e vai lá filhos que vão para o mesmo caminho, que amanhã serão discípulos de Jesus, então esse é o desejo do meu coração, queridos, que todos nós venhamos crescer, na graça, e no conhecimento de Jesus, que Deus abençoe os irmãos, Aleluia! Glória a Deus!